Eu fiquei olhando ali, do café que nós estávamos, e pela telinha você não reconheceu nada. Não. Você vai lá fazendo a unha, fazendo a unha, tá, tá, tá. Nada? Nada. Pela uma foto que você tinha visto, não deu pra... Não, ela tá diferente. É? Cabelo grande, na foto. Foi bom? Foi. Agora é o seguinte, eu vim até aqui, eu trouxe a sua irmã, e eu trouxe também uma surpresa pra você, Fabi. Ai, Jesus. Porque quando o domingo show chega, ele chega trazendo surpresos. Ai, Jesus. É, falando em surpresas, o domingo show é mesmo craque nesses reencontros. E a manicure ainda vai viver momentos inesquecíveis. Mas antes, que tal relembrarmos outros reencontros surpreendentes que o domingo show já mostrou pra você, hein? Couve esquecer o dia em que a famosa Adriana Bombom conheceu o pai biológico. Depois de revelar que viveu em um orfanato e tinha o desejo de saber quem era o pai, Geraldo Luiz foi atrás de pistas e encontrou seu Josenir. 40 anos depois, apenas 3 metros de vida em vocês, dessa realidade que vocês vão ao encontro agora. Sr. Josenir, olha essas filhas que lindas. Um teste de DNA confirmou a paternidade. Depois de quase 3 décadas, Bombom teve a chance de abraçá-lo. Outra reportagem comovente foi a das 3 irmãs, abandonadas em orfanatos diferentes, que ficaram 30 anos sem se ver e se reencontraram na véspera do Natal. O mais inacreditável dessa história é porque duas delas foram adotadas por estrangeiros. E passaram a vida toda lá na Alemanha, sem uma notícia sequer da irmã. O Domingo Show conseguiu reunir as 3 aqui no Brasil. Agora, imagina o reencontro entre uma mãe, que se viu obrigada a doar o próprio bebê por sentir medo do ex-companheiro, e o filho, que hoje já é um homem, que hoje já é um homem, um pai de família. Minha mãe. Meu Deus. Mãe, seu filho. Filho. Olhe. Tua mãe. O nosso contador de histórias acompanhou de perto esse caso e se emocionou com a união dos dois, depois de 25 anos. E pra fechar com chave de ouro as nossas recordações, vamos mostrar a história da dona Santinha. Essa senhorinha de 90 anos, que vem de cocadas pra sobreviver. E aí? Gente, tá de parabéns. Não é? Muito boa. Melhor que a minha. Ela não tinha notícias do irmão há 50 anos e conseguiu realizar o seu grande sonho, vê-lo assim, de pertinho. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, aleluia. Tu é o Deus Todo-Poderoso, Tu é o Rei do Reino, é o Senhor dos Senhores, é Deus forte, é a paz eternidade e é por isso que dá paz. Por isso, Deus, graças a Deus que dou, graças a Deus que dou, meu pai. Ai, papai do céu, que verdadeiro que o Senhor tá falando que era um encontro com o meu irmão. É, nós já mostramos muitos encontros e reencontros emocionantes, não é mesmo? Outros ainda virão, como o caso da nossa manicure, a Fabi. Chegou a hora dela conhecer as sobrinhas. Dá só uma olhada. Quero mostrar as suas sobrinhas, a Lorena e a Isadora. Que lindas. Abraça bastante essa tia. Dá um abraço na tia. Cheira na tia, Lorena. Dá um abraço na tia. Essa família tá crescendo. Tá. São três no total, só vieram, só puderam vir duas. Você tem filha, uma filha? Um filho. Um filho. E agora tem aí, mais sobrinhos. Chegou a hora de mostrar esse presentão? Você mesmo pode ouvir. Olá, Fabi. Geraldo Luiz aqui. Que surpresa boa, hein? Que surpresa boa você aqui no meu programa. Que surpresa boa pra você aí. Amor de irmão é pra vida toda. Falar a verdade. Mas agora é o seguinte, Fabi. Eu quero convidar você pra você ir lá pra Arco Verde, pra você contar essa história pra mim, maravilhosa. Essa novela da vida real. Porque todos nós temos a nossa vida ali, uma novela, né? A sua dá. Aceita. Ir lá pra mostrar pra mim e contar pra todo o Brasil. Beijo no teu coração. Tem que fazer as malas. Ah, sim. Porque a gente já vai. Vamos? Vamos. É? Então. Boa sorte pra você. Obrigada. Porque você vai reencontrar e reviver esse passado que você deixou pra trás. Espera aí, Geraldo. É isso. Vamos lá, então. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E aí, Geraldo. E aí, Geraldo. E aí, Geraldo. E aí, Geraldo.